Música Olá galerinha do Turubis Hoje gente A gente vai mostrar a batalha De looks, só que hoje Infelizmente eu estou sozinha porque a Laura Não está se sentindo muito bem galera Mas logo ela vai estar melhor Vou apresentar os vídeos aqui Novamente, hoje nós vamos apresentar Os semifinalistas Na nossa competição Aqui do PKXD de looks Então galera Não esquece de deixar o like De se inscrever no canal E de ativar o sininho das notificações galerinha E olha, eu estou muito ansioso Dessa batalha de looks porque os looks Estão muito incríveis galerinha E não esquece de botar aí Nos comentários e botar lá na comunidade O seu look preferido Então galerinha Eu estou super ansiosa Estou muito ansiosa Estou muito ansiosa para essa competição E vocês também estão super ansiosos Né galerinha? Quem será que vai ganhar essa competição, hein? Hum, não sei Os looks todos estão incríveis E a gente não pode esquecer dos prêmios O que vão ser os prêmios? Os prêmios que vão ser 50 mil moedas E 300 gemas galerinha Eu estou muito ansiosa O vencedor vai ganhar tudo isso Dá para comprar muita coisa com todo esse dinheiro Então vamos começar logo Essa batalha de looks Que eu sei que vocês estão bem ansiosos Primeiro Soi Maria contra Patrícia XD Agora amo contra Loma E agora a Kelly contra a Pandinha Nossa, que looks incríveis, hein? Olha, a Malu contra o Arthur Esses looks também estão muito legais E não esquece de comentar o seu favorito A Nina contra a Princesinha Hum, esses looks também legais A Juju contra a Luluzinha A Lari contra o Dion Youtube Olha, a galerinha Que looks incríveis Da Mari do Samu A Bela contra a Gigi Olha esses looks, hein? Agora a Ari contra a Lavinia Agora a Larinha contra a Bloom Adorei o look de vocês Agora a Elô contra a Raissa E a Nani Lu contra a Bunny A Jenny contra a Lizzie A Júlia contra a Melzinha Que foi a repescada, galerinha Galera, não esquece de Botar lá no seu favorito Tá lá na comunidade do Youtube E você precisa botar Porque esses looks estão incríveis, gente Lá na comunidade Sério Os looks estão maravilhosos E assim, eu não posso botar Infelizmente, não, gente Eu botaria em todo mundo Porque o look tá maravilhoso De toda a galerinha E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que eu também amei, galerinha E eu tô muito ansiosa Quem será que vai ganhar Essa batalha, galera? Olha, Júlia Bota lá na comunidade No seu look preferido, galerinha E eu amei E eu espero que vocês Também tenham gostado Um beijão pra vocês